Música 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 Que barulhão pai, que é isso? Descer alguém lá e peraí Música 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 Este é um alerta presidencial. Isso não é um teste. John Allen Garrett. Você foi selecionado para transporte emergencial para abrigo comum. Aguardarem mais informações. Isso não é um teste. Todos gostaram do teste do sistema de alerta de emergência. Tocou? Sim, viu? O teste estava programado para as 2h20 da tarde, horário aqui de Nova York, 3h20 no horário de Brasília. Esse teste, esse alarme, trazia uma mensagem dizendo o seguinte. Que era um teste do Sistema Nacional de Alerta de Emergência emitido pela Agência Federal de Gerenciamento de Emergências e que estava cobrindo os Estados Unidos inteiros, desde as 2h20 até as 2h50 no horário aqui do leste americano. Dia 31 de outubro de 2023. Ou seja, ainda esse mês, algo acontecerá no planeta. Assim estão afirmando algumas pessoas. Alguns ex-satanistas estão afirmando que a partir desta data, um portal será aberto. E quando esse portal for aberto, demônios vão atravessar esse portal e algumas coisas vão acontecer. No ano de 31 de outubro de 2023, que é uma data importante para o satanismo, eles vão fazer um grande ritual. Segundo eles acreditam, vão abrir um portal com esse ritual e vai haver um desdobramento disso posterior. Alguns dizem que haverá uma nova emergência sanitária parecida com a Covid-19. Outros dizem que há uma programação de um grande ataque nuclear ou algo do tipo. Há quem acredite que foi a data limite que seres alienígenas deram aos governos, dizendo que iriam se manifestar. Não quer dizer que vai ser imediato, né? Então uma coisa foi estartada, vai ser estartada no 31 de outubro de 2023 e provavelmente começaria a ter o desdobramento disso em 2024. Estou gravando esse vídeo no dia 5 de outubro. Ontem, nos Estados Unidos, houve um teste que assustou muitas pessoas nos telefones celulares. Houve um escalonamento, a agência responsável disse que o toque foi de um minuto de duração em cada telefone e numa janela de 30 minutos. Que tocaram de forma barulhenta, estridente e perturbadora em todo o país. Mas o governo disse para as pessoas se acalmarem que era apenas um teste. Então a pergunta é, por que exatamente outubro, justamente quando se tem essa teoria sobre que a partir do dia 31 algo vai acontecer? E aí sim, né? Demônios seriam libertados, tal do Abaddon, né? As coisas iam piorar. E gradualmente piorando, o anticristo ganha uma ascensão, porque ele vai trazer uma solução para um problema mundial. As pessoas começam a olhar contra os olhos. Será que eles sabem de alguma coisa que nós ainda não sabemos? Fala, meus amigos. Como sempre, é uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas e especiais. Muitos de vocês devem ter visto no YouTube, no Facebook, no TikTok, alguns cortes aí, principalmente do Daniel Mastral, dizendo que no dia 31 de outubro de 2023, algo aconteceria no planeta. É uma nova pandemia, é um novo patógeno que vai rolar por aí, é um ataque, é a escalada lá da Rússia na Ucrânia aumentando. Seria finalmente a manifestação alienígena? Portais dimensionais abertos e demônios estariam passando para a nossa dimensão? Uma agenda satanista sendo colocada para frente? Ninguém sabe ao certo qual é a resposta. É fato, você vai ter pela primeira vez todas as linhas ocultistas estabelecendo agora uma invocação no mesmo tempo, ok? Com os fusos horários diferentes em todo o planeta. Coincidência ou não, na Europa, o satanismo foi uma das religiões que mais cresceu entre 2022 e 2023. Na mídia convencional, o satanismo tem sido tratado como uma filosofia de vida que simplesmente quer sair de fora da bolha, que não deseja ser a mesma coisa que estão aprontando por aí, que não deseja ser esse cristão reacionário, caquético, essas coisas. Alguns adotaram apenas o satanismo político ou filosófico, como é chamado, que usam apenas o satanismo como uma forma de se manifestar contra os dogmas da igreja, que também é política. E, por outro lado, aqueles que acreditam no satanismo mais espiritualizado, dizem que, na verdade... Estou aqui resumindo, tá? Mais ou menos isso que os caras acreditam. Dizem que, na verdade, Deus é um cara ruim e Lúcifer e os anjos caídos tentaram abrir os nossos olhos. No entanto, né? A história é sempre contada pelos vencedores. E aí, como Deus era um pouco mais forte na época, contou a história dele. E Lúcifer ficou com a fama de malvado, de ruinzinho. E que, provavelmente, agora, no dia 31 de outubro de 2023, a coisa vai começar a mudar. Entendeu? É uma convocação do meio que um portal. É, é, é. Não é meio que um portal, não. É um portal. Talvez Lúcifer vai chegar mais forte aí, quem sabe? Foi buscar socorro? Foi buscar reforços? Jesus não falou que, se nós estivermos reunidos, o nome dele vai estar presente? Dois ou três? Agora, você imagina, né? Nós estamos falando de milhares de praticantes de todas as linhas optistas simultaneamente fazendo uma invocação. Agora, sem dúvida, meus amigos, o que mais chamou a atenção foi o que acabou de acontecer nos Estados Unidos. Eu vi alguns inscritos do canal aqui, que moram lá, em solo americano, norte-americano, melhor dizendo, falando pra mim nos comentários, olha, aconteceu aqui uma chamada coletiva nos celulares. Eu fiquei com medo, fiquei apavorado. No entanto, quando você vai pros sites de notícia, você percebe que isso foi avisado dois, três dias antes. O governo já estava dizendo, olha, nós vamos fazer um teste com celulares, fiquem tranquilos, fiquem calmos. Tá, mas pra que esse teste? Não, é um teste de segurança. Precisamos saber se todos os celulares vão receber a mensagem que nós vamos mandar, se todas as pessoas são capazes de receber orientações, caso hipoteticamente aconteça alguma coisa. Mas justamente em outubro, justamente agora que há aí uma conversa de possível nova pandemia, justamente agora, onde eles lá nos Estados Unidos estão saindo do verão e entrando no inverno, onde costuma-se, né, ter um aumento dos casos de doenças expiratórias. Ou seja, tudo isso assusta demais as pessoas. E o que deixa a coisa ainda mais assustadora é que, adivinha quem está por trás dos testes? Quem está organizando os testes aí dos celulares? Exatamente, a FEMA. Quando o pessoal comentou aqui, eu achei que era brincadeira. E o engraçado é que a mídia brasileira praticamente não falou sobre isso. Automaticamente eu me lembrei de alguns filmes que tinham algo bem parecido com isso. Filmes e séries de tempos atrás. Afinal de contas, o que que está acontecendo? Será que tem a ver com aquele teste da NASA, do DART? Que, na verdade, foi um teste, né, pra ver se eles conseguiam impedir um asteroide de invadir a Terra? O princípio da desgraça começa em 31 de outubro de 2023. E aí, Júnior, o que que você acha? Tem a ver com a questão espiritual? Tem a ver com a questão sanitária? Tem a ver com a questão política? Tem a ver com esse negócio aí de segurança nacional no sentido bélico, escalada, ataque nuclear? O que que você acha? Pra mim, tudo é possível. Ninguém tem uma resposta concreta. E o negócio da ufológica lá, será que é a data limite que os alienígenas deram pra se manifestar? Que a NASA calculou, ó, tem uma nave vindo de lá, uma nave alienígena. Provavelmente, ela vai chegar aqui dia 31 de outubro de 2023. Até lá, vamos nos organizar, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser isso? Cara, eu não duvido de nada. Como também pode não ser simplesmente nada. Pode ser apenas um teste, realmente, que os caras estão fazendo lá. Um teste muito assustador, por sinal. Um teste que me deixa com a seguinte pergunta no ar. O que eles sabem que nós não sabemos? Por que exatamente agora esse teste? Celular nos Estados Unidos não surgiu hoje. SMS nos Estados Unidos não é novidade. Por que justamente agora? Por que que isso? Cenas parecidas com essa foram exibidas em filmes antes? Pra mim, pode ser nada, alguma das coisas ou tudo ao mesmo tempo. Tudo pode estar interligado. Não dá pra bater o martelo no que vai acontecer. E se vai acontecer a partir do dia 31 de outubro de 2023. Na minha opinião, nessa data específica não vai acontecer nada. No mínimo, no reino espiritual, porque eu acredito nessa questão interdimensional e espiritual. Pode ser que alguma coisa aconteça, mas somente a turma que tá ligada, que vai acompanhar isso, que vai poder ver isso. Comedores de feijão como eu e você, esquece. Mas eu não acredito, eu particularmente não acredito que vai acontecer alguma coisa no dia 31 de outubro.